Você acha que... Jaqueline, eu acho que é a Jaque e o Lucas, dessa temporada... Jaque, Lucas e Nádia, eu acho que são as pessoas com mais entendimento de reality. Isso aqui aparece, isso tá no Play Plus, isso é ao vivo, isso é gravado, isso é editado, tal, tal, tal. Dá pra perceber pelas dinâmicas agora, e aí, assim, a Fazenda de uns anos pra cá mudou a dinâmica porque você tem o Faro, que dá a plaquinha, então querendo ou não é uma dinâmica nova no jogo que você tem acesso a como tá aqui fora. Dá pra perceber que o elenco já percebeu que tá na mão da Jaque ou da Márcia. Acho que eles estão até com essa dúvida de qual das duas. Você acha que ela já percebeu, e aquele momento que ela vai, e aconselha o Black ali, é uma coisa, tipo assim, cara, agora eu vou fisgar o prêmio porque eu tô dando uma lição de humildade, ou você acha que ele é zero jogo e, tipo, coitado do Black? Cara, eu, de novo, eu acho que, eu acredito, eu gosto de acreditar um pouco na bondade aí das pessoas, mas eu entendo também o ponto de vista que eles estão ali dentro, com certeza eles estão cientes de que, pô, tem jogo rolando, né? Eu acho que muitas vezes você faz isso pra câmera, né? Você faz isso porque você sabe que você tá sendo filmado ali. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que a Jaque, ela foi uma personagem muito interessante no começo, né? Até porque ela foi cancelada, rejeitada, né, no BBB 18, injustamente, inclusive, né? Porque eu achava ela uma personagem muito legal naquela edição. E agora meio que deu uma volta por cima, né? Estudou aí, não sei qual que foi a estratégia dela aí pra fazer diferente dessa vez, e conseguiu. Agora, assim, a Márcia, eu acho que ela me pega, ela me conquista mais, porque ela é uma personagem mais original no reality, né? Ela é imprimitiva, né? É lógico que ela também estudou, né? Tipo assim, parece que a Marlene Matos tá por trás dela aí. Então, eu acho que... Mas ela faz uma outra coisa que é o contra-vitimismo, assim, né? Ela não pega nenhuma historinha triste e sobe nela, assim. Pelo contrário, né? Ela sempre bate de frente contra isso. Então, eu acho que é uma personagem muito diferente, assim, de tudo que a gente já teve antes, né, cara? Eu acho a Márcia Foo muito original nesse sentido. A Márcia Foo é da quebrada. Ela é representante da galera, da massa. E ela tem uma coisa que a gente tava até fazendo um paralelo aqui esses dias, não lembro com a Fazenda 12, né? Que falaram, ah, ela já passou tal e meme... Eu acho que ela tem um negócio que eu lembro, do que eu já acompanhei na Fazenda, eu só vi André Suracte, que ela tem uma energia constante do primeiro dia até o dia que ela foi embora. Você pode ver, tipo, eu acho que o Rico também teve um pouco isso, que são pessoas que não esfriam, tipo, porra, falam da Gretchen, falam da Jojo, falam dali, mas são pessoas que tiveram momentos de, puta, cansei. Ou cansei porque já ganhei, ou cansei porque acho que tô cancelada, mas ela não para um segundo. Eu acho que ela já tá no hall ali dos cinco maiores participantes da história da Fazenda. Eu também acho. Agora, tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando aqui. Lá dentro eles acham que o prêmio tá entre a Márcia e a Jaque, mas... E a Nádia? Porque a Nádia, pra eles, eu acho que é uma incógnita, porque ela tá repetindo o jogo da vítima dela, mas tá se fazendo desisolada, procurando qualquer fiapo de história. Gente, o malabarismo semântico que ela faz com qualquer palavrão, gente, ali, é uma coisa muito louca. Baranga! Baranga! Você me chamou de Baranga, de Rosa Murcha? Outro dia, você tá falando mal das pessoas de Taubaté? Que? Pra Jaque, juro, é um malabarismo semântico que você não consegue entender, assim. E eu acho que pra eles lá dentro, ela consegue se fazer crer como favorita. Você já viu a briga do Acre? Ontem. Juro, ontem eles fizeram o momento do almoço, todo mundo tranquilo, joando, não sei o quê. Aí falaram, Ê, Xai, você é uma bomba feliz, não sei o quê. Ela, eu acho errado vocês falarem do Irã, porque lá tem bomba. E aí as pessoas, tipo, Nádia... Aí ela entrou na dispensa, quando ela voltou, falou assim, não fala mal do Acre. A gente tem esse momento, queria mostrar esse VT5 pra vocês. Não é possível, gente. A treta de ontem. Falou bomba... Ele mora lá, ele pode falar. É, mas falou de bomba... Eu não tô falando da bomba de lá, eu tô falando que a Márcia é uma bomba sorridente. Tá bom, já foi. Entendeu? É, mas é umas brincadeiras que o público, o público não pode, pode entender de uma outra forma, entendeu? Porque isso são assuntos sérios. Mas, Nádia, ela brinca comigo o dia inteiro. Não. Eu também tenho direito de brincar com ela. Não, eu tô falando de falar de lugares, quando você fala de lugares, tipo, você tá falando de Irã, isso é sério, entendeu? Mas, Nádia, não pode falar, ele tem prioridade pra falar. E o que que tem a ver o Acre agora? Nada, você que fala do Acre. Então, você que falou do Acre. Você que falou do Acre. Você que falou do Acre. Eu falei do Acre o quê? Você que falou, ninguém falou do Acre não. Foi você que falou. Não falei não, foi pelo meu filho. Você falou o Acre. Todo mundo tá falando do Acre. Eu falei do Acre. Eu falei, você ouviu outra coisa. Você falou o Acre. Não, eu falei o Acre não. Foi você que falou, por Deus. Você falou o Acre. Do nada. Não, mas você tinha que falar do Acre. E o Acre? Não, eu falei não, eu me lembro disso. Então, você falou o quê? Não falei nada. Eu tô falando do Irã, eu tô falando de você, da roupa. Não, você puxou ali. E o Acre, Nádia? Que o Acre, Nádia? Eu falei isso, eu falei isso. Eu falei isso. Gente, você que veio, você que veio, eu falei, eu amo o Acre. Aí, você que falou. Então, tu falou o quê, Nádia? O Acre. Você falou, e o Acre, Nádia? Não falei nada de Acre. Não falei nada de Acre. Você ouviu uma loucura. Eu não falo, não. O cara tá batendo contigo aqui. Você tá doida. Então, você tá doida, por quê? Você tá doida. Você ouviu uma loucura. Você ouviu uma loucura. Por Deus, pelo meu filho, nem parei do Acre. Mas e o Acre? E o Acre, Alfaça? Capital do Acre? E o Rio Branco? Pô, aí. Ele sempre é suicidado. Bom, é o seguinte. Eu tenho palavras. E eu me solidarizo porque eu sei o que vocês estão sentindo na pele. Eu já vivi isso. Cara, eu... Vai acabar, tá? Eu quero internar a Nádia numa terapia compulsória. Pra ver se ela consegue, sei lá, achar a narrativa da própria vida. E tem uma coisa, nessa discussão que eu tava pensando aqui, eu odiava muito o Tomzão nas primeiras semanas. E hoje em dia eu gosto muito do Tomzão. E eu acho até que é muito divertido. Porque toda vez que ele fala, às vezes ele fala de um jeito que parece que ele tá desesperado. E é o jeito dele de falar. E as pessoas tão desesperando ele. É tanta gente se enchendo o saco. E é o jeito dele sempre. Eu estaria falando do mesmo jeito. E eu tá assim, desesperado com essas pessoas no meu pé. E o Acre, Ciro? Também, velho. Mas é meio fundamental ter ela ali. Acho que, às vezes, o programa vai... Vai começar a ficar meio morno. Aí é sempre bom se saber que tem uma Nádia ali pra pegar um Taubaté, né? E falar, ah, você tá falando mal de Taubaté. É, tipo, começar a inventar umas coisas, assim. Eu acho que precisa, né? É meio fundamental. Paredão, Roça, Nádia e Black. Quem sabe se... A gente fez essa enquete aqui e ela sai. Na enquete que a gente fez aqui, ela sai pro Black. Mas não sei. Eu acho que a Nádia é a maior vítima de si mesma. Porque se ela fosse um pouquinho mais inteligente, ela construiria narrativas de maneiras menos desesperadas. É que também esse povo daqui, dessa edição, já tá muito escolado. Já viu quem é a Nádia do Power Cup? Quem é a Nádia da Fazenda do Ilha Recó? Então, o que todo mundo decidiu, acho que veio um acordo meio tácito, assim, sabe? Veio um acordo de todo mundo, tipo, não vamos dar pano pra manga pra ela. Vamos ignorar. Mas eu gosto que... A gente tava reclamando do ano passado que não tinha um alívio cômico. Eu acho que... Pelo menos na minha visão. Eu acho que a Nádia tá cumprindo esse papel. Não intencionalmente. Tipo, ela não é uma caruxa que tenta fazer piada. Ela vai ficar muito puta quando ela souber disso. Mas ela virou o alívio cômico dessa edição. Porque, tipo, você vê uma briga dessa, eu acho que na cabeça dela é tipo a Fazenda 10. Agora tá todo mundo contra mim, meus fãs, não sei o quê. Tão na porta da Fazenda. E não, a gente tá aqui dando risada porque, tipo, não faz sentido. Elas pintam. Elas pintam. O povo tá com uma mania chata, muito chata, de querer pautar tudo. Você pode vir na hora ali da treta e ela fala, tem que tomar cuidado com as coisas que fala aqui dentro. Justo ela que fala tanto de mimimi. É, exato. Entendeu? Então, velho, falem o que vocês quiserem. Quando a gente entra no Big Brother, não tem essa não. Não fale isso, não fale aquilo. O tema é, vou dar dica pra vocês. Quanto mais você se queimar, melhor pra mim. É praticamente isso, ó. A vida é sua, estrague ela como você queira. Puxando esse assunto, você acha que no BBB você deixou de fazer alguma coisa porque as pessoas estavam falando, ó, cuidado, ó. Imagina, imagina. Ó, vou te falar uma coisa. No comecinho. Não, isso, eu vou te falar. Vou te falar. No início do programa a gente entrou junto. Você e o Fred. E o Fred? Fred e Bruno. E... Cara, eu lembro que no primeiro dia eu falava algumas coisas assim do lado dele e ele falava, ó, Fácil. Não fala isso não, que não pega legal. Aí eu, putz, será mesmo? Tá bom. Tirei uma brincadeira que eu tava no VIP, o pessoal tava na xipa. Eu, agora assista aí de camarote. Aí ele, o pessoal tá puto, pô, não fala nada. Aí eu, caramba, mano, o que que eu posso falar então aqui? Não posso ser eu. Lascou. Então eu comecei a me privar. Só que na segunda, terceira semana que eu falei, ah, quer saber de um ano? Aí deu no que deu, né? Virou o kamikaze dele. É, o kamikaze. Vamos embora. Vamos embora. O que eu acho mais engraçado desse vídeo é o Chayam, que é iraniano, tendo que pedir pra Nádia deixar ele falar do próprio país. Mas eu sou de lá, eu posso falar do meu país? Porque a Nádia precisa autorizar. É maravilhoso. Agora eu vou defender a Nádia. Agora eu preciso... Não, não. Opa! Porque assim, nesse momento ele tá certo, ele tem que falar. Mas a gente lembra que Chayam lá no começo arrumou uma briga do tamanho do mundo com a Kali, porque ela perguntou, ela confundiu a capital do Irã. E aí ele foi falar que era xenofobia, que é impossível ela não saber, que era... E ela falou, amigo, eu não sei de geografia. Tudo bem, porque eu acho que ela falou que era... Qual que foi a cidade? Será que não era o Acre, não? Não era. Puxa aí, eu acho que era, sim. Procura essa briga aí. O Chay ia pegar essa pauta? Pegou, ele foi pra cama. O Chay super fala sobre xenofobia. Mas aí ele falou que ela não sabia a capital. Eu lembro dessa história. Então, Chay, né? Ou pode brincar, ou não, enfim. Mas aí é um problema todo... Mas ele mesmo pode, o outro não pode. Ele que pode brincar sobre o próprio país. É tipo o carioca que fala, eu posso falar mal do Rio de Janeiro, você não pode. Entendi. Ah, é chato, né? Chato, é chato.